Senta aí Vamos trocar uma ideia O seu sofrimento não precisa de plateia 24 na direta Por 48 só te vejo enchendo a cara Na mágoa, bem louco Cansei de ver você Bebendo pra soltar Coisas que você sobra ou falta o peito pra falar No outro dia é cínico, se faz de querubim Diz que não se lembra e pede desculpa pra mim Palavra equivocada, quando não corta rasga Amizades que há tempos vem sendo conservada Mijando na calçada, na cara dura Tá nem aí se tem mulher do outro lado Da rua, na inteira da fissura Quem passa na rua ele muta Me arranja um real, salva eu Vamo meu truta É negativo, saldo indisponível Quem gosta de beber tem que alimentar seu vício Perambulando no mundo perdido sem rumbo Estou preso a você Devolva minha coragem, minha dignidade Não vou perder pra você Perambulando no mundo perdido sem rumbo Estou preso a você Devolva minha coragem, minha dignidade 23h35, boteco aberto Mais uma noite ele passa Virando o caneco Arrumando confusão Tomou soco na boca No bar fica a piano Em casa é o quebrador de louça Alcoolismo, seu antidepressivo Corrompe as atitudes, interfere Seu raciocínio Quantas vezes vi sua mãe Pedi pra te buscar Dormindo, mijado na porta do bar Mas eu desacreditei Quando o consumo excessivo Esfacelou sua lucidez A embriaguez Te trouxe valentia Descontroladamente Agindo com covardia Bateu na sua mulher Porque a bordo vem um filho Sacou do citotec Tira isso, toma isso Ela diz não Não quero trauma pra minha vida Morri para você Deixa que eu crio sozinha Me adorando num mundo Perdido sem rumor Estou preso a você Devolva minha coragem Minha dignidade Não vou perder pra você Me adorando num mundo Perdido sem rumor Estou preso a você Devolva minha coragem Minha dignidade O tempo passa e a consciência Um dia dele pesou Final sem glória Sua vida regressou Perdeu a graça e enchei a cara Pra esquecer problemas Quando uma intimação Chegou em sua residência Pensão no rabo Quem deve é cadeado Nos trinta tá virado Trampando de operário Sentiu vergonha Da vida que levava Mas finalmente liberto da cachaça Um ato de coragem Teve vontade Hoje luta quer de volta A sua dignidade Amargamente chora Sempre quando lembra Da sua esposa Da convivência Mas tá firmão A vida segue Quem perdeu essa batalha Foi o dono da Ambev Não perde a fé Vai atrás do prejuízo Você já é vencedor Venceu o alcoolismo Perangulando no mundo Perdido sem rumbo Estou preso a você Devolva minha coragem Minha dignidade Não vou perder pra você Perangulando no mundo Perdido sem rumbo Estou preso a você Devolva minha coragem Minha dignidade Você não pode me vencer Aí, o problema não tá em quem bebe E sim, em quem não sabe beber Mas responsabilidade O álcool que você bebe Não pode prejudicar o próximo Quem não muda por amor Um dia muda pela dor Essa é uma história real De um mano que hoje Já não bebe Mas perdeu o mais valioso que tinha O amor O respeito e o conceito E a sua família O amor Obrigado.